Você sabia que a qualidade do teu embrião, aquela qualidade que fará com que você tenha maior ou menor chance de gravidez, começa muito antes de você começar a tentar engravidar? Existem vários fatores que vão interferir nos resultados e nas chances da tua gravidez. E tudo isso pode começar vários meses antes ou até inclusive durante tudo o que você faz na tua vida e a qualidade de cada célula que você tem. Muitas vezes nos perguntamos, doutor, será que eu posso fazer alguma coisa para melhorar minhas chances? E estamos em algum momento já com meses de tentativas, anos de tentativas e nunca pensamos isso antes. Se você ainda não está pensando em engravidar, talvez essa seja também uma informação importante para que você hoje já esteja fazendo algum efeito positivo nas tuas chances daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos para tentativas de gravidez. Os embriões, eles são aqueles pequenos grupos de células que nos darão um bebê, tanto no natural como nos tratamentos de fertilidade, eles podem ter um maior ou um menor potencial. Embriões mais bonitos, embriões com mais células, embriões com mais energia. De tudo isso eu quero que vocês entendam, porque é muito importante começar a cuidar disto desde antes. Por mais que hoje as tecnologias nos ajudem a conseguir esses embriões, avaliar eles, saber como eles estão de características, de informação genética, ainda assim, formar esse embrião com boa energia, com boa qualidade, não depende do que a gente fizer, e sim muito do que você fizer e de todos os cuidados que você tem antes de chegar no momento da gravidez. Muitos meses antes, nós tínhamos aquelas células que são teus folículos, quando é mulher, e o homem também. Esses espermatozoides, todas essas células, elas vêm, elas são o resultado de toda a tua qualidade de vida. Tem o estilo de vida, o consumo de tóxicos ou não, as suplementações, a atividade física, a exposição ao sol, o nível de vitamina D. Tudo isto fará diferença nas tuas chances de gravidez, e se chegamos na necessidade de um tratamento de fertilidade, na qualidade daqueles embriões que nós teremos. Então, por que muitos anos antes? Porque a mulher, desde que ela é um pequeno embrião, ela já recebe aquelas células que estarão no ovário, e no ovário elas vão aguardar o momento da puberdade, começamos a ter os primeiros ciclos menstruais e as ovulações, e é a mesma célula, desde que ela era um pequenininho embrião dentro da barriga da mãe, até que ela entra na menopausa, onde essas células acabaram. Tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você consumiu, fará diferença em tuas chances de gravidez. Então, será que eu não posso cuidar disso hoje, ainda que eu esteja pensando em engravidar daqui a 2, 3, 5 anos? Então, aquela pergunta que minhas pacientes me fazem, quando elas já estão precisando de ajuda, doutor, como que eu posso fazer para melhorar minha qualidade? Como posso fazer para aumentar minhas chances de gravidez? Isto eu consigo, sim, melhorar hoje. Mas se você começou a cuidar antes, se você teve essa informação, se você fez uso das suplementações necessárias, se você teve a assessoria necessária no momento certo, você consegue melhorar isto ainda mais e chegar, talvez, na gravidez, nas tuas melhores chances de gravidez, sem necessidade de ajuda, ou se for com ajuda, também com o teu maior potencial. Todas as células estarão com melhor ou menor qualidade, e os embriões, que eles são a junção entre um óvulo e um espermatozoide, e juntos eles formarão um embrião que terá maior potencial ou menor potencial. O que será um embrião com maior potencial ou menor potencial? Um embrião que tem mais células, um embrião que tem um desenvolvimento de acordo esperado, com uma velocidade correta, um embrião que está bonito, que está com informações corretas, ou será que eu tenho um embrião que tem menos células? Será que temos um embriãozinho que está mais lento? Será que eu tenho aqueles embriãozinhos que talvez se fixam, consigo uma gravidez, e ele não evolui? Então, todos esses pontos são importantes. E existem, além de sua qualidade, a gente vai ter também a informação. E a informação que essa embrião carrega está muito ligada à idade, principalmente da mulher, mas também do homem, e essa informação também será um ponto que nos dará maior ou menor potencial. E quanto mais tempo passa na tua idade, assim que aquele óvulo que está te acompanhando desde que você era um pequeno embrião, quando passa a idade, existe uma pequena dificuldade, e eu sempre digo um pouco de cansaço dessa estrutura, que está esperando para conseguir formar um embrião perfeito, e com um potencial para nos dar um bebê, nós precisaremos de mais esforço quanto mais tempo passou. Então, maior tempo passou, maior a idade da mulher, e nós teremos embriãozinhos com uma expectativa de uma qualidade um pouquinho menor, e uma expectativa de gravidez um pouco menor. Quando pensamos no resultado final, a gravidez, eu sempre explico para minhas amigas, existem três pilares importantes. Um, a informação, a energia do embrião e o ambiente onde ele vai chegar. A recepção de todo esse embriãozinho perfeito também é importante. A informação é aquele pilar pelo qual eu preciso sim ou sim ter informação correta, intimamente ligada à idade. A energia do embrião, que depende daquela qualidade de vida, também da idade, mas principalmente da qualidade de vida que você tem, para aproveitar teu maior potencial, seja aos 25, aos 30, aos 35, aos 40, aos 45 anos, essa energia eu posso cuidar dela antes. E o ambiente também faz parte desse momento de cuidado da tua qualidade de vida, e de todas essas células que estão para receber, primeiro produzimos o embrião com boa energia, preciso também ter um lugar, teu útero, teu endométrio, todos os teus hormônios, todo o teu corpo, preparado de maneira correta para receber, dar esse ambiente perfeito para esse embrião. Se você acredita que está demorando um pouquinho mais do esperado para engravidar, ou você sente que alguma coisa está errada, e isso realmente eu acredito muito na mulher, quando ela percebe alguma coisinha está diferente, é muito importante que você procure ajuda de um profissional qualificado e da tua confiança. Tempo é importantíssimo, e pequenos detalhes podem fazer uma diferença durante muito tempo, que às vezes se não percebemos, o tempo passou, nosso potencial diminuiu, nossas chances de gravidez podem ter diminuído.